É realmente um diferencial, é uma solução para um item que é simples, uma maleta, todo mundo tem maleta aí. É uma maleta especial, aguenta até 200 quilos. É para você carregar suas ferramentas, brocas, não dentro, em cima. É importante isso como argumento de venda, gente. O nosso concorrente, o nosso concorrente, mas fica aí, é isso mesmo. 200 quilos. O nosso concorrente, ele está focando, como argumento de venda, os fechos metálicos, que ele tem uma maior resistência. Só que quando ele está fazendo isso, na do concorrente, essas bordas aqui atrás, elas flambam e elas abrem. E ela não tem essa resistência que a gente tem. Então, quando ela flamba, esse fecho metálico que eles vendem como argumento de venda, ele também abre. Mas pode pular em cima, você vai ver. Quantos quilos é, Fernando? Quantos quilos? 70. 99,5. 70,5. 70,5. Falta mais um Fernando aí, ó. Vem cá. Mais um Fernando aqui, ó. Aí sim, hein. Olha aí, ó. Então, ele dá a questão de resistência, resistência, e a questão também de você ter um banquinho, um suporte, uma escada, que você pode fazer trabalhos... É, perfeito, ó, empunhadura, é um design... Nem se compara o que tem aí no mercado, galera. Você também consegue ela em cima. Ela é resistência. Obviamente, você não vai... Tá voltando. Em cima, né? É, tá voltando, né? Gente, então, da nossa parte é isso. Se alguém tiver uma dúvida, a gente vai dar aí também com vocês à tarde. Agora a gente vai... Máximo de 20 quilos dentro dela, tá, gente? Mas em cima até 200 quilos, beleza? Beleza? Beleza.